Meninas, chegamos na quinta parte do curso, né, reconstituindo sua beleza, que é um curso gratuito que eu tô fazendo pra vocês. E não tem como não falar de cabelos fartos, porque um dos sinais de uma mulher que está mais velha é o cabelo ralo, é o cabelo fino, é aquele cabelo com falhas. E não precisa ser com falhas, mas aquele cabelo fininho, aquelas entradas, tudo isso, por mais que você não perceba, quem te olha, sem querer, gente, é inconsciente. Isso daí é inconsciente, vai passar a impressão de que você é mais velha. Isso sem querer, tá? E eu fiz pra mim, e estou usando, uma fórmula avançada pra crescimento capilar. São vitaminas, são minerais, que ajudam a estimular o fio de cabelo a crescer. É uso oral, tá? Não é nada de remédio, gente, tá? São essas cápsulas aqui. Quem também tiver interesse, eu tenho um outro produto, que ele é feito com fatores de crescimento, que são proteínas, que estimulam a produção de cabelo, junto com o óleo essencial de céssio e de alecrim. Isso pra crescer cabelo é fundamental e muito bom. Como que se usa esse produto? Pra quem não tiver o produto, eu vou dar uma dica. Providencie pra sua casa óleo de alecrim. Pingue num pouquinho de água. Antes de você tomar banho e lavar o cabelo, faça massagem com esse produto. Por exemplo, esse produto aqui que é o meu, né? Vocês podem ver até aqui que ele tem meu nome, né? É um produto que eu fiz pra mim, e eu deixo aqui na farmácia pra quem quiser. Eu, antes de tomar banho, o dia que eu vou lavar o cabelo, eu lavo dia sim, dia não. O que que eu faço? Eu abro bem nessa parte aqui, onde tem pouco cabelo, o que que eu faço? Eu abro com o pente, pego, ele é esse aqui ó, é de burrifar. Eu burrifo aqui e eu faço massagem. Ah, quanto tempo, gente? Eu fico uns 5 minutos em cada lugar, tá? É lógico que eu ponho bastante e fico, né? Eu pego uma área grande, eu falo 5 minutos, mas eu fico 5 minutos fazendo assim. Só sei de uma coisa. Quando eu acabo essa massagem, eu não posso lutar com ninguém na minha casa, porque dá um susto, porque cadê esse tamanho o cabelo? Porém, gente, nasce muito cabelo, porque você estimula a circulação local, você tá dando fator de crescimento, você tá dando nutrientes, você tá dando óleos essenciais. A circulação vai que vai. E é uma delícia o cheiro desse produto. Só que aí você espera um pouco, uma meia hora, se você tiver compresso, espera uns 20 minutos e entra no banho. Ah, eu posso usar todo dia? Mesmo se eu não for lavar o cabelo, pode. Você pode usar todo dia. Mas eu uso antes do banho. Se você quiser usar depois do banho e deixar, não tem problema nenhum em deixar ele na cabeça. Ele é 100% natural. Ele é um cosmético. Ah, mas eu não quero comprar nada disso. Não tem problema. Cuide muito bem da sua alimentação. Se você é vegetariano, vegetariana, cuidado. Use um aplicativo que ele vai dar pra você quanto você consumiu de proteína vegetal, pra ver se essa quantidade é o suficiente pra aquele dia. Porque se você tem cabelo que já tá com problema de queda, de cabelo fraquinho, aquele cabelo fininho e você não se alimentar direito, com a quantidade de proteína suficiente naquele dia, vai piorar a situação com o envelhecimento. Por quê? No envelhecimento, o cabelo tem que afinar. Isso é programado geneticamente, meninas. O cabelo tem que afinar. Aí que entra o que eu falei no capítulo passado, a modulação hormonal. Então, sem a modulação hormonal, vai realmente afinar o cabelo. Ah, mas eu tô fazendo modulação hormonal e eu queria meu cabelo mais farto. Então, começa a investir em suplementos para cabelo, em produtos naturais pra crescer cabelo. Ah, eu gosto de minoxidil. Vai ter gente que vai falar, eu quero minoxidil. O minoxidil, enquanto você usar, você vai ver nascer muito cabelo. Você vai realmente ver aquele monte de cabelo. Você para, acaba. E detalhe, minoxidil é remédio. Não é nada natural. Então, a minha opinião é que você não use minoxidil. A não ser que você esteja em tratamento médico. Aí é diferente, tá bom? Então, juventude, você passar uma impressão de 10 anos mais jovem, você precisa ter cabelos fárgicos. Não precisa ser cabelo comprido, mas ter bastante cabelo. Passa a impressão, passa realmente aquela imagem de jovialidade. Qualquer dúvida, me chame no Instagram, doutora Alessandra, e até a próxima. Espera um pouco. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. E lá no Instagram, eu respondo sua pergunta muito rápido. Me siga lá também. Até mais! Tchau! Tchau!